Gurizada, o negócio é o seguinte, o anúncio da assinatura de contrato do maior jogador do mundo na atualidade, Lionel Messi com o Inter Miami, sacudiu o mundo esportivo nestas últimas horas. E pode ter impacto muito forte no Grêmio. O que há de verdade, o que é realmente possibilidade, de que Messi leve junto com ele para a Major League Soccer, o atacante uruguaio Luiz Soares. A gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que é em nome da KTO. A minha casa de apostas, cupom promocional está aqui, Menegas, que te garante uma bonificação de 20% no primeiro depósito. Ontem foi na mosca. Falei no Donos da Bola, joguem no empate e no 1x1. E até ponderei, o 0x0 é uma alternativa. Ganhei os pila do sueco na KTO.com com os dois palpites. KTO.com, a minha casa de apostas, cupom promocional Menegas. Jogue com responsabilidade. Vá na KTO buscando diversão. Pois em nome de KTO.com, eu rodo a vinheta e a seguir te falo do efeito Messi, do risco Messi de tirar Soares do Grêmio. E o primeiro aspecto, gurizada, que quero abordar aqui com vocês, é que farei neste vídeo, como faço há 36 anos, jornalismo esportivo. E não sensacionalismo. Por isso eu começo dizendo. Não há ainda nenhum movimento oficial de que Soares vai rescindir o seu contrato com o Grêmio para jogar junto com o Messi no Inter Miami. Não aconteceu nenhum movimento do clube norte-americano e nenhum movimento do jogador, pelo menos que se tem notícia. Farei aqui neste meu vídeo uma leitura de todos os fatos, com base em informações de vários periódicos, tanto da Argentina, quanto dos Estados Unidos e também da Cataluña. E a partir daí, é claro, com algumas informações que a gente tem e que a gente sabe e que algumas, inclusive, vocês conhecem. Pois bem, nesta quinta-feira, Messi divulgou que assinou o contrato por três anos com o Inter Miami, time que pertence ao bilionário empresário norte-americano com laços cubano, Jorge Mass. Neste projeto do Inter Miami, ele é sócio do ex-jogador inglês David Beckham. Messi assinou um contrato por três anos. A cada ano tem uma cláusula que lhe permite rescindir o contrato e deixar o clube. E eu vi duas informações. Uma informação da BBC que o contrato é de 60 milhões de euros por ano e uma informação de um jornal da Cataluña de que o contrato é de 40 milhões de euros por ano. Muito bem. A partir daí, o jornal OLE fez uma série de matérias sobre a ida de Messi para o Inter Miami e uma delas ele colocou O que pensa o Inter Miami para potencializar a ida de Messi? E aí citou três jogadores que poderiam acompanhar o argentino. Jordi Alba, Sérgio Busquets e Luiz Soares, que está no Grêmio. O jornal Eu, País do Uruguai, de Montevideo, colocou Inter Miami pode juntar Messi com Soares. E também discorreu sobre este assunto. A rede norte-americana CBS fez uma reportagem sobre isso perguntando Messi e seus amigos seriam uma boa. E aí no texto, curiosamente, faz uma relação com a NBA e com o basquete. Dizendo que, eles citam os jogadores, né? Também o Busquets, o Jordi Alba, perdão, e o Luiz Soares. E aí faz uma ilação com o basquete. Dizendo que Lebron James, astro da NBA norte-americana, ficou tão gigante enquanto jogador do Los Angeles Lakers que se tornou uma espécie de gerente. Um gerente de fato, como aborda o texto. E colocaria isso também a responsabilidade de Messi fazendo o questionamento. Seria uma boa deixar Messi levar os seus amigos? Ou nem sempre isto é positivo? Foi a interpretação da rede norte-americana CBS. Vários periódicos da Cataluña e até de Madrid também abordando o assunto e a possibilidade de que fosse retomada uma parceria que deu muito certo no Barcelona com Messi e Luiz Soares. Bem, todos nós, e vocês aí do outro lado também sabem, todos nós sabemos de uma relação muito próxima de Messi e Luiz Soares que passaram os festejos de final de ano de 22 para 23 juntos na casa do argentino, junto com os familiares do argentino. Soares também estava lá com a sua esposa e com os seus três filhos. Todo mundo sabe que há uma relação muito próxima. Outro aspecto importante a se ponderar. Todo mundo sabe que antes da Copa do Mundo, o projeto de Soares e de Messi era jogar no futebol dos Estados Unidos, na Major League Soccer. Tanto é que o Grêmio, quando faz o primeiro movimento para tentar contratar Luiz Soares, a resposta que veio é muito obrigado, respeito muito o Grêmio, mas devo ir para o futebol dos Estados Unidos, iria jogar com o Messi. A partir do momento que Messi ganha a Copa do Mundo, ele quis ficar no futebol ainda competitivo, ele quis ficar ainda no PSG, sempre de olho no Barcelona, inclusive chegou agora o seu pai a negociar com o Clube da Catalunya mais uma vez. E aí o Messi fica um ano na Europa mais, no PSG, mais pelo menos seis meses, mais meia temporada, e conclui a temporada europeu, porque lá o calendário é um pouco diferente do nosso, e o Soares assina com o Grêmio por dois anos. E há uma multa de 70 milhões de euros. Só que o jornal Olé, na série de reportagens que fez, cogitou a possibilidade de que houvesse uma cláusula de saída por decisão do jogador, do Luiz Soares. E aí eu faço uma leitura. Talvez, não tenha informação, o Soares tenha colocado algum tipo de cláusula específica para a Major League Soccer. Olha, se eu receber uma proposta, eu estou liberado. Uma multa de 70 milhões de euros é inviável, mesmo para clubes da Major League Soccer. Ninguém vai pagar isso para um jogador como o Soares, ainda que ele esteja jogando em altíssimo nível. Agora, eu também pondero a vocês. O Grêmio não vai brigar com o Soares. O Grêmio não vai se inviabilizar. Só pelo fato de Soares já ter jogado no Grêmio, inclusive ter conquistado um título, o Campeonato Gaúcho, o Grêmio vai se locupletar disso nos próximos anos. O Grêmio teve o Luiz Soares com a sua camisa. Então, eu digo para vocês como leitura, se Soares pedir para ser liberado, o Grêmio vai liberar o jogador. Vai tentar pedir que ele fique até o final do ano, mas se ele quisesse sair agora, tenho convicção, não informação, de que o Grêmio iria liberar Soares para se somar a Messi no Inter Miami. O fato é, o clube norte-americano, até agora que se sabe, não fez nenhum movimento e nem Soares. O que eu apostaria? Menegas, o que tu acha que vai acontecer? Eu acho que o Soares, pelo menos, cumpre este ano no Grêmio. Fica até o final do ano e depois reavalia como o Messi se adaptou lá, como foi jogar a Major League Soccer, e aí eles conversam novamente. E aí sim, haveria uma tendência com mais chances de Soares deixar o Grêmio amigavelmente, cumprir um ano de contrato, o Grêmio abre mão do segundo ano e de forma muito amigável, siga assim de um contrato para ele jogar com o Messi. Também tenho que ponderar para vocês que o Soares, como tinha esse projeto de morar nos Estados Unidos, de jogar a Major League Soccer, de se juntar a Messi, esse projeto hoje está com portas abertas. Então, eu não vou descartar esta possibilidade que isso aconteça agora, mas eu não apostaria nisso como uma tendência. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês, o vídeo é para kto.com, a minha casa de apostas, cupom promocional MENEGAS, te garante, te assegura, 20% de bonificação no primeiro depósito. MENEGAS, com S, é o teu cupom promocional na kto.com. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.